Um outro ponto discutido no livro é se as emoções duram para sempre. Quem tá aí me ouvindo, o que que acha? As emoções duram para sempre? E quem me conhece sabe que eu sou a pessoa dos ditados. Inclusive, me segue lá no Instagram que tem vários ditados populares que eu vou associando a questões da psicologia. E tem um ditado que diz, depois da tempestade vem a bonança. Ou seja, depois de uma situação difícil, depois de um momento ruim, a gente tem outros momentos que vão se seguir. E aí a gente pode fazer no olho do furacão, quando uma emoção tá muito intensa e a gente tem a sensação de que aquilo vai durar para sempre, de que aquele sofrimento é interminável. A gente pode voltar no tempo e refletir sobre quanto tempo aquelas emoções do passado duraram. Duraram para sempre? Não. Sejam elas boas, sejam elas ruins, em algum momento elas acabaram. Então, assim é a vida. Uma outra reflexão. Por que as emoções do passado mudaram? Claro que mudaram porque a vida vai se sucedendo, ela vai mudando, novos contextos aparecem, pessoas saem da nossa vida, pessoas entram na nossa vida. Inclusive, tem uma metáfora muito legal, eu adoro metáforas, além dos ditados populares, que compara a vida a uma viagem de trem. Que algumas pessoas, elas ficam no nosso vagão, né? A gente sentado num vagão do trem. Algumas pessoas ficam por ali, no mesmo vagão que a gente, por muito tempo. Algumas pessoas seguem na nossa vida, mas elas vão para outros vagões, ou seja, elas já não estão tão presentes, a gente já não tá com elas tão frequentemente, mas assim elas permanecem na nossa vida. Outras descem do trem, então, de forma nenhuma elas estão mais próximas. Outras pessoas entram no nosso trem, entram no nosso vagão. Então, assim é a nossa vida, né? Pessoas entram, pessoas saem, pessoas ficam por mais tempo, ficam por menos tempo. E assim são os momentos de dificuldade, assim são os momentos de alegria. E ter isso em mente nos ajuda a lidar com essas situações que parecem que vão durar pra sempre. Uma outra reflexão agora em relação ao futuro. Como você acredita que vai estar em relação a essa emoção daqui a um ano? Daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Talvez daqui a dez anos você nem se lembre que isso aconteceu? Ou talvez você se lembre até com um certo carinho? Eu me lembro uma vez de um término de um relacionamento que eu sofri absurdamente, absurdamente. E hoje, quando eu olho pra trás, eu falei, que bom que acabou. Porque a vida tomou outros rumos e foram rumos muito bons, que talvez não teriam acontecido se aquele término não tivesse acontecido. Então, quando a gente coloca em perspectiva futura, a gente vê que pode ser muito melhor do que o que a gente tá vivendo hoje. E talvez você considere escrever uma carta para o seu eu do futuro. Coisas que você gostaria de conquistar, coisas que você gostaria que fossem diferentes. Então, a gente tá trabalhando aí a esperança. Ou seja, agora a vida tá ruim, agora ela não tá do jeito como eu gostaria, agora eu estou sofrendo. Como eu gostaria que a minha vida estivesse num breve futuro, num futuro a médio prazo. Então, escreva uma carta para o teu eu do futuro dizendo o que você quer conquistar, como você gostaria de estar. E aí você vai devagarzinho ajeitando a vida pra que esse futuro seja possível. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.